DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos, mais uma notícia trágica, mais uma mulher foi vítima de feminicídio, esta é a vigésima quarta vítima de feminicídio do Distrito Federal, Anariel Rosa Dias, 39 anos, Gleidson Teixeira, de 37 anos, os dois mantiveram um relacionamento que Gleidson não conseguiu descrever quanto tempo durou e segundo ele, a vítima, Anariel, seria usuária de drogas e por essa razão eles teriam separação, briga, inclusive teria, ele teria sido intimado a comparecer ao Fórum de Ceilante, o fim dessa história foi da pior forma possível, segundo o autor, segundo o criminoso, Gleidson, ele à noite, ele teria tido um desentendimento com a mulher, ela teria ido até a casa dele, os dois teriam ficado por lá, teria bebido alcoólica, segundo ele, ela teria usado cocaína e ele incomodado com a situação, teria saído de casa, pegou um cobertor, um travesseiro e disse que ia dormir no mato, mais tarde ele teria voltado e teria visto a ex-companheira, companheira, a mulher com quem ele viveu durante algum tempo, junto com algumas pessoas, ele teria discutido com ela e ela teria mandado ele sair daí, sai daqui, não fica aqui não que eu não quero ver você. Gleidson teria saído do local que ele estava, no mato, novamente e ao passar por uma parada de ônibus, ele teria visto Anariel com outro elemento, isso teria aguçado a sua ira, em razão disso ele foi para cima dela e aí já com a foice que ele disse que teria, iria usar no mato para se proteger, ele foi para cima dela e começou a meter a foice, inicialmente na cabeça e pescoço dela. O tal do cara que estava com ela se mandou, não ficou nem para protegê-la, nem para ajudá-la. O cara saiu e Gleidson não sabe quantos golpes ele deu, depois disso ele saiu meio desnorteado, sujo de sangue, com a foice e com a faca na mão, passou em alguns locais, acendeu um cigarro e resolveu ir para a delegacia especial de atendimento a mulher 2 para se apresentar. Ele já estava sendo procurado em razão da notícia do feminicídio que já tinha ocorrido e quando ele estava aqui chegando na delegacia, os policiais militares que estavam aqui em outra situação deram voz de prisão a ele e ele foi preso em flagrante. Vai ser levado agora à audiência de custódia. Ele estava com essa força, ele deixou do lado de fora da delegacia e depois apresentou os policiais. Def alerta! Vai, que eu estou te vendo. Hoje eu gostaria de deixar um recado aos homens de verdade. Eu quero parabenizar todos os homens que não agem assim com suas companheiras, com suas ex-companheiras, tá? Isso sim é ser homem de verdade. Essas pessoas que eu não vou chamar de homens, que cometem esse tipo de delito, para mim são covardes, são fracas, não são homens de verdade. Então o meu recado aqui é para aqueles que verdadeiramente são corajosos, porque terminar um relacionamento não é fácil, tá? Realmente dói, mas o homem de verdade ele não age assim com as mulheres. Ele se afasta, ele vai viver a vida dele. E aí, se a gente agir dessa forma, se os homens entenderem que eles são fortes, quando eles se afastam, quando eles deixam essas mulheres viverem, a gente não vai ter mais esses casos. Esse momento é um momento de fraqueza, é um momento de uma pessoa desequilibrada. Então, o homem de verdade, eu quero deixar meus parabéns, tá? E para essas outras pessoas que fazem isso, eles vão ter o rigor da lei. Todos os homens, todas as pessoas, não são homens para mim, que praticaram esse tipo de delito aqui no Distrito Federal, estão presos. Essa é a consequência para aquele que encosta numa mulher aqui no Distrito Federal. E aí? E aí? E aí?